Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do TecConcursos, beleza? Professor Bruno Lira e vamos dar continuidade ao nosso tópico 1 do curso de Direito Administrativo. Nosso tópico aqui é de origem, conceito e fontes do Direito Administrativo. Pessoal, para que a gente possa continuar nessa introdução do Direito Administrativo que a gente está fazendo aqui, vamos começar sobre os poderes de Estado? Você vê isso aqui também lá em Direito Constitucional, mas aqui eu quero fazer algumas observações que nós vamos utilizar no Direito Administrativo, tá bom? E se você por acaso está estudando o primeiro Administrativo antes do Constitucional, beleza, você já vai conseguir entender isso aqui do zero. Olha só, nós temos uma distribuição de funções no nosso Estado brasileiro. Deixa eu trazer você aqui para mais perto de mim. É o seguinte, quando a gente vai lá para uma época, por exemplo, em que nós tínhamos uma monarquia absolutista, que eu tinha um Estado, que todo o poder desse Estado ficava na mão apenas de uma pessoa, do rei, da rainha. Então eu tinha um monarca, esse monarca ele tinha a responsabilidade de fazer tudo. Ele tinha a responsabilidade de criar as leis, julgar as leis e de administrar o povo, administrar a gestão da coisa pública, fazer a gestão da coisa pública. Então nós tínhamos todos os poderes com uma pessoa só. Mas o tempo foi passando, gente, chegou aí o barão de Montesquieu e falou, peraí, não é tão justo que isso aconteça. Não é o ideal que isso aconteça, porque se isso acontece, a gente tem uma possibilidade muito grande da ocorrência de abusos. Porque se eu coloco todo o poder na mão de uma só pessoa, ora, essa pessoa vai com certeza praticar algum ato abusivo, praticar algum ato com autoridade, o abuso de autoridade. Então, por esse motivo, ele entendeu, não, não é mais isso, não é justo que todo o poder do Estado, não é certo que todo o poder do Estado fique na mão apenas de uma só pessoa. Vamos fazer uma separação? E aí ele criou a teoria da separação dos poderes. Ele entendeu que a gente precisava de três poderes independentes e harmônicos entre si. Ele entendeu que a gente precisava pegar todas as funções do Estado e dividir em três núcleos distintos. E aí foi a teoria da separação que ele criou. Essa teoria foi modernizada, ela foi desenvolvendo. Hoje nós temos não uma separação total, mas uma tripartição dos poderes. E essa teoria, eu vou te explicar agora, ela funciona da seguinte forma. Nós temos três poderes de Estado. Esses três poderes de Estado, pessoal, são eles, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Três poderes estatais. E cada um desses poderes, gente, eles têm funções, né? E aí nós chamamos de funções principais ou de funções típicas. O que são funções típicas, professor? Funções principais. Ora, são aquelas funções, gente, que eles foram criados para exercer. Então, qual é a função que o executivo foi criado para exercer? O executivo foi criado para exercer uma função administrativa. O legislativo. O legislativo, ele é criado para exercer dois tipos de funções. Ele tem a função de legislar, que é criar leis. Criar leis. E também tem a função de fiscalizar a atuação do executivo, da administração pública. E nós temos o judiciário, que tem como função principal a função de julgar. É a função judicando, tá? Função de julgar. Opa, pronto. Função de julgar. São as principais funções que nós temos aqui, poderes de Estado. Administrar, executivo, criar leis e fiscalizar no legislativo e julgar no judiciário. Tudo certo. Cada um com suas funções. Legislativo cria lei, executivo administra, judiciário julga os conflitos decorrentes da aplicação da norma. Perfeito. Perfeito. Acontece, gente, que a nossa teoria moderna, que é a teoria da tripartição dos poderes... Tripartição dos poderes... Ela determina que, além das funções típicas que cada um desses poderes vai ter, é necessário também que cada um dos poderes exerçam funções atípicas. O que são funções atípicas, professor? São funções excepcionais. Então, também temos funções excepcionais. Por exemplo, gente, são funções atípicas. Vou até colocar desse lado aqui. Funções atípicas. Por exemplo, executivo. Atipicamente, professor, executivo, ele cria lei? Ora, ele não cria lei em sentido estrito, mas ele cria normas. Como, por exemplo, ele pode, atipicamente, deixa eu colocar aqui, criação de normas. Atipicamente, ele pode criar decretos, resoluções, portarias que são normas. O chefe do poder executivo, ele tem até mesmo o poder, pessoal, de criar medidas provisórias que têm força de lei. Medida provisória criada pelo chefe executivo tem força com agente de lei. Só que é temporário, mas tem força de lei. Então, ele tem esse poder de legislativo também. No que se refere ao poder judicante, o poder de julgar do poder executivo, nós temos aí uma certa divergência doutrinária. A grande parte da doutrina entende que o executivo não tem força judicante, não tem força de julgar. Porque ele não... Mesmo quando o executivo, pessoal, está julgando um processo administrativo, por exemplo, essa decisão não gera uma coisa julgada material, só gera coisa julgada formal. O que significa isso, professor? Está falando inglês para mim? Está falando grego, na verdade? Isso significa o seguinte, ó. Quando eu digo que gera coisa julgada material, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas quando eu digo que gera coisa julgada material, quer dizer que aquilo não pode mais ser discutido em canto nenhum. Aquilo é julgado com força de definitividade. No Brasil, quem tem esse poder de julgar com força de definitividade é o judiciário e o legislativo em alguns casos, atripicamente em alguns casos, mas o executivo nunca. Mas o executivo, ele pode julgar, pessoal, vou te colocar aqui com um asterisco grande, asterisco, né? Ele pode julgar não gerando coisa julgada material, mas ele pode julgar gerando coisa julgada formal, que é quando ele julga, por exemplo, um processo administrativo. Quando ele julga um processo administrativo disciplinar, por exemplo, que é um servidor público que praticou infração disciplinar, o próprio executivo, o próprio administrador vai lá e julga o servidor aplicando a demissão, por exemplo. Ele está julgando, é a função de julgar. Agora, lógico, o servidor público, quando ele recebe esse julgamento do executivo, ele ainda, se quiser, pode ir lá no judiciário e entrar com ação judicial, está certo? Então, o executivo também tem essa função atípica de julgar, mas lembra, uma boa parte da doutrina entende que não tem função atípica judicante, porque não gera coisa julgada material. O legislativo, ele julga, professor? Julga. Inclusive, a Constituição Federal, ela traz as possibilidades do legislativo julgar, tá, gente? Um exemplo claro e recente na nossa história do Brasil foi um processo de impeachment que nós tivemos há alguns anos atrás. Então, é uma história recente do nosso país, tivemos um processo de impeachment que foi concluído, julgado pelo poder legislativo, tá certo? O legislativo, ele administra? Administra, com certeza. Ora, o Senado Federal vai lançar um edital de concurso público. Quando o Senado Federal lança um edital de concurso público, ele está fazendo o quê? Ele está criando lei? Não, a lei foi criada lá atrás. Ele está administrando, ele está fazendo gestão. Então, o concurso público realizado por uma casa legislativa é um exemplo de exercício da função administrativa. Tá bom? Tem várias funções. Pagamento de servidores, contratação com terceiros, tudo função administrativa. O judiciário, atipicamente, ele cria normas, professor? O judiciário, ele legisla, atipicamente, cria normas? Ora, o judiciário pode criar regimento interno. Ele não cria lei, ele não tem o poder de criar lei. Só que quem cria lei é o poder legislativo. Mas ele tem o poder de criar regimento interno, que é uma norma. Uma norma que vai reger internamente o funcionamento do tribunal. Ele tem o poder também, gente, de editar súmulas vinculantes. Olha que interessante. Ele edita súmulas e súmulas vinculantes, que é aquela súmula que obriga todo o judiciário e a administração pública a cumprir. É uma orientação, é uma determinação, tá? E o judiciário também administra, professor? Com certeza. O judiciário administra quando, o mesmo exemplo do legislativo que eu dei, quando ele faz concurso público, quando ele contrata a empresa, ah, o Tribunal de Justiça da Paraíba faz o contrato com a empresa privada para essa empresa prestar o serviço de vigilância, de segurança, no tribunal. Ora, quando a administração pública aqui, o poder judiciário, quando ele contrata essa empresa, firma o contrato administrativo com ela, ele não está julgando, não. Ele está fazendo o quê? Está administrando. Paga os seus servidores mensalmente, julga os servidores por meio de uma infração, porque praticou infração administrativa, enfim, diversas situações em que ele exerce também essa função de administrar, tá bom? Então, eu apresentei para você, nesse momento, quais são os três poderes de Estado, suas funções típicas e funções atípicas, beleza? Ok. O que é que eu quero para você entender, de fato, que o nosso direito administrativo aqui já é uma coisa muito importante. Preste atenção, gente. Vou até colocar uma coisinha mais diferente aqui. Pronto. Perceba que a função administrativa do Estado, ela tipicamente está no poder executivo. Deixa eu colocar até o marcatexto para ficar melhor. Tipicamente, a função administrativa do Estado está no poder executivo, mas atipicamente, gente, também existe função administrativa do Estado no legislativo e no judiciário. Gente, a função administrativa do Estado é o nosso foco no direito administrativo. Então, essas funções de criar leis, de julgar, a gente vai dar tanta atenção aqui no nosso curso. O que eu quero que você entenda nesse momento é que a função administrativa do Estado, ela está presente em todos os poderes. Em todos os poderes. E aí, quando a gente for falar de administração pública, você vai entender porque eu estou te alertando isso. Beleza? Show de bola. Nesse momento, gente, você vai entender aquela relação que eu falei para você um pouco antes. Eu tenho Estado, Governo e Administração Pública. No final da aula passada, quando a gente estava fazendo uma questão, no final da primeira aula, na verdade, a questão dizia assim, ah, os conceitos de Estado, Governo e Administração Pública são distintos, de fato, são diferentes. São distintos mesmo. E por que são distintos, hein, gente? Vamos lá, vamos trabalhar esse negócio aqui. Vamos trabalhar esse negócio aqui. Olha só. Olha só. Nós temos o Estado. Nós temos o Estado. Galera, o Estado é aquele conceito que nós temos. É a pessoa jurídica. É o poder público. Estado é a pessoa jurídica. Estado é o poder público. Beleza. Acontece, gente, que esse Estado, que esse Estado, às vezes, ele pode atuar, às vezes, esse Estado, ele pode atuar, vou usar uma reguinha aqui para ficar mais rético no nosso esquema, às vezes, ele pode atuar em um papel de governo. E, às vezes, esse Estado pode atuar em um papel de administração pública. Então, perceba, perceba isso aqui, pessoal. Muitos editais de concurso público, muitos editais, pode ser que os, possa até ser que o seu esteja dessa forma. Muitos editais fazem assim, coloca lá no edital, e tem o de direito administrativo, Estado, governo e administração pública. Aí, muita gente pensa que são coisas distintas, né? Muita gente pensa que são coisas diferentes, mas não são, não, tá, gente? É a mesma coisa. Na verdade, não é o mesmo conceito, mas é a mesma pessoa. Pronto. Não são pessoas distintas. É a mesma pessoa. Só que, eu tenho uma pessoa que é o Estado, e o Estado, em alguns momentos, ele atua como governo, em alguns momentos, ele atua como administração pública. Vamos entender isso aqui? Quando é, professor, que o Estado atua como governo, hein? Gente, o Estado, ele atua como governo quando ele está no seu papel de elaboração de políticas públicas. Quando o Estado, gente, ele está elaborando políticas públicas, ele está no seu papel de governo. Quando o Estado, gente, ele está em um papel de planejamento, em uma atividade de planejar, atividade de planejamento, ele está atuando em seu papel de governo. quando o Estado, pessoal, ele está fixando metas e objetivos, objetivos, ele está fixando objetivos e metas. Traça os objetivos, planeja. Então, por isso que a gente fala, gente, que o governo, ele tem uma função política. mas essa função política não é função de política partidária necessariamente não, tá? É uma função de política pública. Essa função de governo, gente, através dela, o Estado, ele está planejando, pensando, ele está elaborando políticas públicas a serem executadas posteriormente. Então, aquele não está executando a atividade administrativa de fato, não. Ele está apenas no plano das ideias, fixando metas, objetivos, pensando, planejando. isso acontece aqui no seu papel de governo. Isso acontece aqui no seu papel de governo. Tudo bem? Beleza? Exemplo. O Estado, o Estado do Rio de Janeiro anuncia que vai realizar um concurso público para a polícia militar. Professor, por que ele anunciou que vai fazer esse concurso público? Vamos lá, vamos contextualizar. Foi feito um estudo aí na equipe de segurança pública do governo do Rio de Janeiro e identificou a equipe estatística da Secretaria de Segurança Pública, identificou que o índice de criminalidade aumentou demais. Então, determinados crimes, por exemplo, crimes contra a vida, os crimes contra a vida tiveram um aumento muito grande no índice lá no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí, pessoal, o governador, juntamente com a equipe do Estado, começam a pensar e tentar planejar medidas, pensar em medidas para reduzir esse número de criminalidade, esses índices de criminalidade. Então, por exemplo, ele começa a pensar, cara, vamos investir em tecnologia, em câmeras de monitoramento, vamos investir em tecnologia para os servidores, para que eles possam ter um... Vamos investir em um armamento mais pesado, para que os policiais possam ter um armamento mais compatível, mais eficiente. Vamos investir em formação, capacitação dos policiais, para que eles possam ter um trabalho mais capacitado, vamos investir também na prevenção, é importante investir na prevenção para que a gente possa prevenir, adotar meios, adotar medidas, fazer ações nas comunidades, ações em todo o Estado para que a gente possa prevenir que o crime aconteça. Vamos investir também em novos servidores, vamos fazer concurso, vamos fazer concurso público porque a gente coloca mais gente para trabalhar, mais gente para investigar, mais gente para fazer a polícia repressiva. Pronto, vamos fazer concurso público. Então, perceba, quando ele diz, vamos fazer um concurso, ele chama o papel de planejamento. Ele vai lá, toma as medidas, envia uma proposta de lei para criar mais cargos, envia uma proposta de lei para a Assembleia para criar mais cargos de policial, para que ele possa fazer concurso para colocar mais gente. Então, tudo isso é um papel de planejamento, é um papel de governo. Por meio do qual ele está lá pensando, vamos pensar, vamos fazer concurso, beleza, ok. Agora, isso tudo é papel de governo, tá? Agora, a partir do momento, gente, a partir do momento que o Estado, ele sai dos planos das ideias e começa a executar aquilo que ele pensou, por exemplo, vou lançar o edital do concurso. Lanço o edital do concurso público hoje. Ele está no papel de governo ainda? Está não. aí ele sai do papel de governo e agora ele já está atuando em um papel de administração pública. Porque o papel de administração pública, gente, é esse papel por meio do qual a administração pública trabalha, por meio do qual a administração pública trabalha na execução da atividade administrativa. Execução. executa. Execução da atividade administrativa. É hora de executar. É hora de sair dos panos da ideia e começar a botar a mão na massa. Tudo bem? Beleza? Nós temos, além dessa parte, dessa característica da administração pública, trabalhar na execução, uma coisa muito importante, gente, é que a administração pública, ela é responsável pela função administrativa do Estado. Função administrativa do Estado. O que é a função administrativa? Olha, a função administrativa do Estado não é uma função judicante, não é uma função de criar lei. Não. É apenas uma função administrativa. É a função de executar. É a função técnica que nós podemos chamar também, gente. É a função técnica. Não é uma função de confiança, não é uma função política, é uma função técnica. É uma função que, para ser exercida, precisa de conhecimento técnico para pôr em prática o exercício da função administrativa. Pronto. Essa é a administração pública. Então, enquanto o governo pensa, a administração pública faz. Enquanto o governo planeja, a administração pública executa. O exercício da função administrativa do Estado é de responsabilidade da administração pública. Com isso daqui, meus amigos e minhas amigas, você já deixa claro, vamos na tela anterior, quando a gente falou sobre poderes de Estado. Eu falei aqui para você agora que a função administrativa do Estado, ela está a cargo da administração pública. E nós falamos na tela anterior que a função administrativa do Estado está em todos os poderes. Está em todos os poderes. O que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer, gente, que em todos os poderes do Estado existirá a administração pública. Muito importante isso. As provas, elas têm uma tendência muito forte, gente, de tentar associar a administração pública apenas ao poder executivo. Elas têm uma tendência muito forte. porque o poder executivo, de fato, ele é a administração pública de maneira típica, né? Ora, se ele administra de maneira típica, é porque ele é uma administração pública de maneira típica. Mas os demais poderes também são a administração pública, só que é de maneira típica. Só que é de maneira típica. Então o Legislativo também tem a administração pública lá de maneira típica, e o Judiciário também tem a administração pública de maneira típica. Tudo bem? Então a administração pública que estão em todos os poderes do Estado, inclusive, nós vamos ver no tópico seguinte que a gente vai trabalhar, no tópico 2, quando a gente vai falar de regime jurídico administrativo e princípios da administração pública, nós vamos ver que os princípios da administração pública, eles devem ser aplicados a toda a administração pública. Ora, eles são princípios da administração pública, então não são princípios do poder executivo, são princípios do executivo, legislativo e judiciário de todos os entes da federação, da administração direta e indireta. Professor, por que do executivo, legislativo e judiciário? Ora, porque são princípios da administração pública. Então, se são princípios da administração pública, são princípios que devem ser aplicados onde há a administração pública, e nós acabamos de ver que há a administração pública em todos os três poderes de Estado, executivo, legislativo e judiciário. Combinado, gente? Beleza. O que é que a gente precisa saber aqui? Mais dois detalhes eu preciso conversar com você, dois detalhes importantes. Olha só, a sua prova, ela pode falar em administração pública em sentido estrito e em administração pública em sentido amplo. Você tem que saber essa diferença. O que é uma administração em sentido estrito e o que é uma administração pública em sentido amplo. Olha só qual é a diferença, gente. Deixa eu colocar outra corzinha aqui para eu te mostrar. A administração pública em sentido estrito é essa daqui, ó. Ela é chamada de administração pública em sentido estrito. Porque na espécie ela é a administração pública. Agora, a administração pública em sentido amplo é esse conceito de Estado que vai abranger tanto o governo como a administração pública. Então, o Estado, a doutrina diz que o Estado, ele é uma administração pública em sentido amplo. Então, se a sua prova trouxer assim, a administração pública em sentido amplo abrange tanto os órgãos governamentais como os órgãos administrativos. Está certo? Está certo. Tanto os órgãos governamentais quanto os administrativos. Está certo? Porque a administração pública em sentido amplo. Agora, se ela falar a administração pública em sentido estrito, aí não. Aí é somente essa... aí é somente... Essa é a administração pública aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Ok. Mais um detalhe fundamental para a gente aqui, que eu vou te falar, é o seguinte. Essa função administrativa que eu falei para você, ó. Essa função administrativa que nós conversamos agora há pouco. Essa função administrativa aqui, essa função administrativa da administração pública, essa função administrativa do Estado, que é a administração pública, ela pode ser classificada em quatro espécies. Então, existem quatro espécies gerais. É uma classificação doutrinária. Então, a doutrina diz que existem quatro espécies gerais, quatro espécies principais, vamos dizer assim, quatro espécies principais de funções administrativas do Estado. Quais são essas quatro espécies? Deixa eu falar aqui para você. Primeiro, nós temos uma função administrativa, que é a atividade de fomento. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, para ter um espaço mais ali embaixo. Fomento. O fomento, gente, é uma atividade, é uma função administrativa, por meio do qual o Estado incentiva a iniciativa privada a produzir. Por meio do qual ele está estimulando, fomentando a atividade privada. O fomento, ele pode acontecer por meio de vários modos. Por exemplo, pode ter fomento por um banco público. O Estado utiliza um banco público para conceder financiamentos para empresas. Então, o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é um grande banco de fomento. Então, o Estado, através do Banco do Nordeste, ele vai e fornece financiamento para empresas que estão começando. Então, para essa empresa ter um dinheiro ali para começar a sua atividade. Isso é um fomento? Não é um fomento. Outro exemplo de fomento, gente, outro tipo de fomento, é o fomento que o Estado, as parcerias que o Estado fixa com entidades privadas, por exemplo, do terceiro setor. O Estado, ele repassa dinheiro público para organizações sociais, para organizações da sociedade civil, para organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OSCIPs. Então, o Estado, ele também pode, sistema S, então, através do repasse de verba pública para algumas entidades realizarem uma atividade de interesse público, uma atividade de interesse coletivo, ele também está fazendo, está realizando uma atividade de fomento. Tudo bem? Beleza? Outra espécie de função administrativa do Estado, intervenção. O Estado, gente, ele também pode fazer intervenção. O que é intervenção? Intervenção na economia. Intervenção na economia, na atividade privada. Isso pode acontecer também. E aí, gente, existem dois tipos de intervenção, tá? Existem dois tipos de intervenção que eu vou mostrar para vocês aqui. Existe a intervenção direta. E existe a intervenção indireta. Intervenção direta e a intervenção indireta. Professor, qual é a intervenção direta? Gente, a intervenção direta é quando o Estado, diretamente, ele intervém na economia. Diretamente, como agente econômico. Então, por exemplo, quando o Estado atua por meio de uma exploradora de atividade econômica, por meio de uma empresa estatal exploradora de atividade econômica, ele está fazendo a intervenção direta. Então, o Banco do Brasil é o modo pelo qual o Estado faz intervenção direta. Por exemplo. Tranquilo? Beleza? Caixa econômica federal. Empresas públicas ou sociedades de economia mista que estão explorando a atividade econômica. A doutrina entende que eles fazem intervenção direta. A intervenção indireta, gente, é quando o Estado atua por meio de um agente regulador, por meio de um agente fiscalizador. Por exemplo, agências reguladoras. Quando o Estado, ele, o Anatel da Vida, por exemplo, que é uma agência reguladora, lá na frente a gente vai trabalhar sobre ela, lá nos tópicos de organização da administração pública. Então, o Anatel, por exemplo, o Estado, quando atua por meio dela, ele está regulamentando, fiscalizando, regulando a prestação de um serviço público por uma empresa privada. Então, ele tem aqui o campo de atuação de empresas privadas, ele está aqui como agente regulador. Isso é uma intervenção indireta. Tá bom? Beleza? Ok, gente, ok. Opa, perdão. Voltando pra cá. Além do fomento, além da intervenção, nós temos a outra função administrativa, uma outra função administrativa aqui, que é o serviço público. Gente, o serviço público é uma atividade realizada pelo Estado, pelo poder público, de maneira direta ou indireta? De maneira direta é quando o próprio Estado, o próprio poder público vai lá e realiza. De maneira indireta é quando ele contrata concessionários de serviço público, tá? Então, ele, por meio, diretamente, ou por meio de concessionárias, ele vai realizar uma atividade que vai proporcionar uma comodidade para as pessoas. É uma atividade de interesse coletivo, de interesse público, que vai trazer conforto, comodidade para o cidadão. Então, distribuição da energia elétrica, traz conforto? Com certeza. Ora, a gente dorme no ar-condicionado, no ventilador, a gente tem TV em casa, geladeira, é conforto ter uma geladeira em casa. Ora, se não tivesse uma geladeira, como seria para armazenar comida? Para armazenar comida. Ora, eu estou aqui dando aula para você, através de vários equipamentos elétricos, câmera, microfone, mesa digitalizadora, computador, se não fosse serviço público, como é que a gente ia estar tendo essa conversa aqui hoje? É uma comodidade. É mais cômodo para você estar em casa, assistir uma aula, ou você se direcionar para um cursinho presencial. É mais cômodo estar em casa. Por quê? Porque um serviço público está te proporcionando isso. Comodidade. Está certo? Beleza? Então, é uma função administrativa também. E, por último, gente, nós temos nessa grande classificação aí, trazida pela doutrina, o exercício da polícia, atividade de polícia administrativa. Quando a gente for falar sobre poderes da administração pública, aí a gente vai falar bem direitinho sobre essa polícia administrativa, tá? Mas a polícia administrativa, gente, a rigor, ela é uma maneira pelo qual o Estado, ele vai limitar os interesses individuais de um cidadão para salvaguardar o interesse público. Então, na polícia administrativa, o Estado, ele vai até o interesse individual, limita seu direito, limita seu interesse para salvaguardar o interesse coletivo. Então, por exemplo, a necessidade que eu tenho de pedir uma licença para construir uma casa, por exemplo. Ora, eu tenho um terreno, tenho dinheiro, tenho tudo para fazer ali aquela casa, mas eu não posso ir lá sozinho e começar a construir, não. Eu tenho que ir lá no poder público, tenho que ir lá no Estado, pedir uma licença para poder construir a casa. Ora, eu sofri uma multa de trânsito, professor. Qualquer multa de trânsito. O Estado dizendo que tu não pode sair dirigindo de qualquer jeito, ele está limitando o teu direito de dirigir, ele está te limitando para salvaguardar o interesse coletivo. Ele aplicou a multa porque tu ultrapassou a velocidade permitida. Ora, ele está limitando o teu direito de dirigir para que você não saia a uma velocidade muito alta e possa prejudicar as outras pessoas que estejam nas ruas. Então, é um exemplo de poder de polícia administrativa. Muito cuidado para não confundir o serviço público com o poder de polícia administrativo, tá? Muito cuidado. São totalmente opostos. Por quê? O serviço público, ele visa proporcionar comodidade. Eu vou até anotar isso daqui para você não esquecer. O serviço público, ele visa proporcionar comodidade, conforto, comodidade, conforto para o cidadão. Já a polícia administrativa visa trazer restrições para o cidadão. Então, quando o serviço público aumenta a tua esfera de interesse, o poder de polícia administrativa, ele reduz a tua esfera de interesse. Ele vai te limitar. O serviço público amplia direito, o poder de polícia restringe direito. Tá bom? Beleza? Esse esqueminha aqui, gente, ele é fundamental para responder questões de prova. Esse quadro aqui, bata um print, tira um print aí desse quadro, dessa tela, porque ela vai te ajudar a responder diversas questões de prova. Combinado? Beleza? Show de bola. Vamos avançando aqui respondendo algumas questões. Questãozinha Banca Unesp, advogado da DOCAS, companhia de DOCAS aqui da Paraíba. A questão diz assim, assinala alternativa que relaciona corretamente o conceito com a sua explicação. Maravilha. Letra A. Função normativa é o conjunto de atividades e processos vinculados às missões jurisdicionais. Jurisdicionais, gente. Por meio da aplicação concreta do direito para a pacificação dos conflitos. Gente, isso não é função normativa. Isso é função jurisdicional. Ou judicante. tanto faz. Jurisdicional ou judicante. Perceba, missões jurisdicionais e principalmente, a principal característica, aplicação concreta do direito para a pacificação dos conflitos sociais. É para isso que a função judiciária existe. A função judicante é isso. Ela vai pacificar os conflitos sociais. Eu tenho a criação da lei, eu tenho o executivo, a administração pública tentando aplicar a lei, mas se em virtude da aplicação dessa lei acontece algum problema, algum conflito, o judiciário está lá para garantir a resolução. Tá bom? Letra B. Função jurisdicional consiste na criação do direito novo. Gente, eu não preciso nem terminar de ler. Criação de direito novo não é função jurisdicional. Isso aqui é função normativa. Cadê, cadê? Vou colocar aqui do lado. Normativa. Ele trocou A e AB, né? Por meio... E aqui ele confundiu também porque ele fala criação do direito novo, beleza, que é normativa, mas aí por meio do exercício do poder de polícia administrativa. Ora, o poder de polícia administrativa é a função administrativa. Nem é normativa e nem é jurisdicional. Ele misturou dois aqui. Letra C. Função administrativa é o conjunto de atividades e ações desempenhadas pelos diversos órgãos estatais no cumprimento, entre outras, das missões de fomento, polícia administrativa e execução dos serviços públicos. Perfeito. Professor, faltou aqui... Ele falou de poder de polícia, faltou intervenção. Sim, mas ele está dizendo aqui, diversos órgãos estatais no cumprimento, entre outras. Então ele trouxe três, são quatro, trouxe três, então beleza. Existem outras, não é excludente esse rol que ele trouxe. Está gabarito, certíssimo. É o conjunto de função administrativa, é o conjunto de atividades e ações desempenhadas pelos diversos órgãos estatais no cumprimento, entre outras, das missões de fomento, polícia administrativa e execução dos serviços públicos. Olha, show de bola a nossa questão. Letra D. Função política consiste na criação de direito novo, gente, não é política, a gente já viu, isso aqui seria função normativa. Exercício de poder extroverso, mais uma vez, a questão misturou. Ela fala aqui uma função normativa e aqui no final é uma função administrativa. Poder extroverso, o que é poder extroverso, professor? É um atributo da imperatividade do poder de polícia e dos atos administrativos, que nós vamos falar no momento oportuno. Mas só para você entender nesse momento o que você precisa saber agora é que isso aqui é função administrativa, tá bom? Função de gestão consiste na composição pacífica de litígios sociais mediante a aplicação concreta da legislação vigente. Gente, composição pacífica dos litígios, aplicação concreta da legislação, isso aqui é função jurisdicional. Jurisdicional não é função de gestão. Essa função de gestão nem existe na doutrina do direito administrativo. É função normativa, função legislativa, que é a normativa, né? Função normativa, legislativa, função jurisdicional e função administrativa. Beleza? Tranquilo? E função política naquela hipótese que a gente viu do Estado como governo, tá bom? Pessoal, mais uma questãozinha aqui, questão do Unesp, tem mais duas na verdade, questão do Unesp aqui também, e ela diz assim, corresponde à atividade que fixa objetivos do Estado, ou seja, fixa objetivos, gente, quem é que fixa objetivos, hein? É correto, conduz politicamente os negócios, fixa objetivos, conduz politicamente os negócios públicos, é correto afirmar que o enunciado se refere ao conceito de governos, fixa objetivos, fixa papel de política pública, meu amigo, é governo, não tem pra onde correr. E pra gente finalizar, questãozinha Sebrasp, diz, em sentido estrito, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais, pessoal, que desempenham as funções administrativas e políticas, tá errado, meu amigo. Em sentido amplo, beleza. Se fosse sentido amplo, aí sim, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais que desempenham as funções administrativa e política. Lembra do Estado, governo e administração pública? Em sentido amplo, é o Estado, aí beleza. Mas em sentido estrito, amigo, é apenas a administração pública mesmo, então são apenas órgãos administrativos, é apenas uma função administrativa, não entra a política, tá bom? Show de bola, gente. Vamos encerrar a nossa aula por aqui e na próxima aula a gente fala sobre essas formas de governo, beleza? Beleza? Meu amigo, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula, valeu demais, o nosso curso aí está em andamento, está muito bacana trocar essa ideia com você, estou gostando demais. E eu deixo meu Instagram novamente, se você quiser ter a dúvida, vai aqui, arroba, prof.brunolira, vai lá, manda tua dúvida que eu estou te respondendo o mais breve possível, beleza? Forte abraço para você e eu te encontro na próxima questão. Até mais na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.